Nesta edição vamos perspectivar o Campeonato Nacional de Futebol que foi viabilizado após intensas negociações com os TACV, diz Mário Smedes, o presidente da Federação Cavoridiana de Futebol. Boa vista descansa ao conhecer finalmente o adversário da primeira jornada. Os jogos dos achadrezados vão acontecer no Estádio da Várzea, jogos em casa. Ainda vamos falar de handball, treinador das superestrelas, admito perda de nível competitivo até a chegada do Nacional, isto em Santo Antão. E vamos estar à conversa também com Noa da Veiga, que regressa ao país feliz pelo seu desempenho no Campeonato Africano de Ginástica Rítmica. O Campeonato Nacional de Futebol vai começar este fim de semana. O adiamento acabou por ser de apenas uma semana e, por isso, não haverá tantos constrangimentos a atrapalhar o normal andamento da competição. É o que prevê o presidente da Federação Cavoridiana de Futebol, Mário Smedes, em entrevista à RCV. Foi um adiamento de uma semana apenas, não é? Penso que não é muito. Uma semana de adiamento, penso que pode-se considerar absolutamente normal, tendo em conta a realidade que é nossa e face, digamos, as circunstâncias que detaram esse adiamento. Vamos iniciar o campeonato. Neste momento existe apenas uma situação que ainda não está decidida, que é relativamente ao recurso entreposto pelo marítimo de Santo Antão. Mas esperemos que as coisas fiquem resolvidas ainda a tempo, para que se possa iniciar, digamos, na plenitude do Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional não pôde começar na semana passada por causa de dificuldades relacionadas com as ligações aéreas entre as ilhas. O problema ficou solucionado após intensas negociações com os TACV, explica Mário Smedes. Houve negociações intensas com os TACV e deixo aqui também, digamos, um agradecimento pela forma como os responsáveis dessa empresa colaboraram e contribuíram para que a situação fosse desbloqueada. Não é fácil, como deve-se calcular, a Cabo Verde não é fácil, são situações complicadas. É que todos nós temos aqui que colaborar e ter um espírito positivo para o desbloqueamento da situação. Eu penso que é isso que aconteceu e que prevaleceu, digamos, nessas negociações. E estas negociações abarcam as primeiras jornadas ou todo o campeonato? Não, portanto, nós tínhamos que negociar, digamos, o todo nacional. Esperemos que ainda esta semana, amanhã, possivelmente, possamos trazer ao público, digamos, o resultado dessa negociação. Mário Smedes, em entrevista à Rádio de Cabo Verde, depois do adiamento, semana passada, do início do Campeonato Nacional de Futebol. A competição arranca este fim de semana com jogos sábado e domingo. Grupo A, Académica do Fogo, Juventude da Boa Vista, Académico do Sal, Rosariense de Santo Antão Norte. Grupo B, Palmeira Barreirense do Maio, Morabeza, joga na Brava com Varandinha. No grupo C, Boa Vista da Praia, Derby e a Ultramarina, em princípio, vai jogar porque estará à espera também que saia o recurso em Santo Antão Sul para saber se joga com Marítimo ou São Joaneses. Ainda não se sabe que a equipa vai representar Santo Antão Sul no campeonato. Está, então, por decidir um recurso do Marítimo no Conselho de Justiça da Federação Cabo Verdeana de Futebol. O Marítimo sagrou-se campeão em campo, mas perdeu o título na Secretaria para os São Joaneses. O Clube Verde Rubro não concordou com a decisão do Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de Santo Antão Sul e recorreu ao Conselho de Justiça da EFCF. O Conselho de Justiça, que decidiu no início desta semana sobre um outro protesto, julgou totalmente procedente o recurso interposto pelo Derby e mandou restituir ao clube os pontos que lhe tinham sido subtraídos em acórdão do Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente. Com esta decisão, o Derby é mesmo campeão regional de São Vicente e vai representar a ilha no campeonato nacional. Além de restituir ao Derby os pontos que lhe foram subtraídos, o Conselho de Recurso da Federação Cabo-Bordiana de Futebol anulou também a coima aplicada ao clube de 15 mil escudos e, igualmente, anulou a suspensão decretada ao atleta Erikson Spínola Lima Nenas, um acórdão que esmiuçámos em outros serviços informativos da Rádio de Cabo Verde ontem e também anteontem. Desde que saiu o acórdão, a RCV tem estado a encetar esforços no sentido de ouvir a direção do Derby, mas até agora sem sucesso. Ora, com a decisão, o Derby, que já tinha festejado em campo o campeonato, voltou a sair às ruas do Mindelo para agora, em definitivo, fazer a festa pela conquista de um campeonato que já escapava ao Clube Azul da Praça Estrela há 10 anos. A equipa está agora focada em preparar o jogo da primeira jornada do Nacional. O Derby joga na Cidade da Praia com o Boa Vista. Os achadrezados também estavam a sofrer com a indefinição, sem saber que adversário iriam defrontar no arranque do campeonato. O acórdão veio a calmar a equipa, já que agora sim podem preparar a estreia do campeonato focados no Derby, conforme o treinador dos campeões de Santiago Sul, Edvaldo Cardoso. Muito facilita, porque o jogador está tudo, o que é que é o seu jogador? O jogador, a gente, a equipa até, que é tudo ansioso. A equipa, se tu começar a entrar num ritmo monótono, o treino é treino, a boca tem uma objetividade, não sei quando, porque aquele outro comunicado que antes a dia de jogos era um apoio-data, apoio-indeterminado. Então tudo que ela fez com que a equipa estava um bocadinho ansioso para saber quem é o adversário e quando será o início do campeonato, com notícia de ontem, que as duas situações ficaram logo resolvidas, que o primeiro adversário é o Derby, até o campeão, que é uma equipe cheia de qualidade. E depois, minutos depois, vem a confirmação de jogos no final de semana. A equipe fica logo alegre, o jogador fica logo motivado. Edvaldo Cardoso, treinador do Boa Vista, escutado pelo Elvis Neves. Mas o jogo Boa Vista da Praia, Derby, vai ser no estádio da Várzea. Aliás, todos os jogos dos achadrezados em casa deverão acontecer na Várzea. Informação confirmada é recebida pelo presidente da Federação Cavordiana de Futebol. Sim, em princípio sim, Boa Vista sim o quis, portanto nós não nos opomos também a isso. Portanto, existe a bancada movida, o relevado, portanto, está em condições, portanto, é isso que vamos cumprir e, como sempre, fizemos. Em relação ao campeonato em que o Sporting representou o Santiago, que também os travadores, por opção não quiseram, mas, portanto, o Boa Vista quer e vamos para a frente. Nário Semedo esclarece que a Federação Cabo Verdeana de Futebol nunca interditou o estádio da Várzea, mas sim as bancadas que estão em perigo de colapso. A Federação nunca interditou o estádio da Várzea. O que a Federação interditou foi o acesso do público às bancadas do estádio da Várzea. Tanto é que o Sporting se lembra, o Sporting jogou o campeonato nacional no estádio da Várzea, até o jogo em que o Sporting perdeu 4 a 0 com o Rosariense, portanto, o Sporting jogou lá. Com os travadores também houve negociações no sentido, mas depois a direção dos travadores decidiu jogar no estádio nacional, portanto, nós o que vamos manter é essa interdição relativamente ao acesso às bancadas conforme a recomendação da entidade competente. Nunca a Federação interditou o estádio da Várzea, mas sim interditou o acesso às bancadas face à questão da segurança das pessoas que vão ao estádio. Explicações de Mário Semedo em entrevista à Rádio de Cabo Verde. O Boa Vista joga as suas partidas em casa no estádio da Várzea. Além dos jogos da primeira jornada do campeonato nacional, a Federação Cabo Verdeana de Futebol marcou também para este fim de semana domingo a partida entre Vulcânico e Académica da Praia, a contar para a primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde. O jogo deveria ter acontecido no passado dia 20 de abril. Ficou adiado porque a Académica não conseguiu viajar para o fogo. Agora vai ser possível. Ora, o treinador da Académica da Praia, Nathanael Pires, considera que sua equipa está ainda mais preparada para esse desafio em São Filipe. Primeiro, nós não estávamos prontos, por isso não queria jogar logo na data que estava inicialmente marcado. Pelo que, por um lado, foi mal, mas para o outro lado, se não está preparado naquele momento, com mais um, dois, três, quatro, cinco dias, aquele que fosse, não tinha obrigação de estar melhor preparado ainda. Nós nunca temos controle, nem nós, nem a Associação, nem a Federação, nunca temos controle sobre questões de viagem. De modo que, com a equipe que bebe, nós já estávamos preparados. Ali, não bate a prepara, contando-me a cada fim de semana, não podia ter um jogo. E a atenção que, talvez, não se está esperado, não se está, a população geral se está esperado uma coisa, se está de ser mais tarde, mas que é, e os jogadores, treinadores e equipas no seu todo gostam de jogar. E ainda bem que, que é aquela semana ali, que é aquela semana que está bem, ou que é duas semanas, portanto, em termos de preparação, não continua a ter trabalho, se manfrou, esperando uma cada semana que tinha jogo, e ainda bem que aconteceu assim. E vai acontecer, então, esta partida, referente à primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde, vulcânico-académica da Praia, domingo, no campo de São Lourenço, recordando que a outra partida em falta é entre Barreirense e Palmeira, não pode acontecer agora, porque, precisamente, estas duas equipas vão medir forças neste fim de semana para o Campeonato Nacional, será na Ilha do Sal, quanto à outra partida da primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde, aconteceu com o Paulo Lense a eliminar o Atlético de São Nicolau, nos penaltis, depois de um empate a zero. Agora, o handbol, o treinador da equipa de superestrelas, campeão de Santo Antão em handbol feminino, ele admite que a sua equipa poderá perder algum nível competitivo no nacional da modalidade, pelo facto de ter-se sagrado campeão muito cedo, muito antes da data do Campeonato Nacional de Handbol, que acontece só em julho. Para amenizar o problema, explica Arlindo da Luz, a equipa irá participar em alguns torneios para poder manter o ritmo. O jornalista Teresa Pinto. 10 de junho é a data limite para a apresentação dos campeões regionais de handbol, conforme informações da Federação Cabo Verdeana da Modalidade. E Santo Antão foi a primeira região a conhecer os seus representantes para o nacional. O calendário foi feito levando em consideração que os polivalentes de Bunzino Paolo e de Berlim no Porto Novo poderão ficar ocupados já a partir desse mês de maio, conforme explica o treinador do Superestrelas, Arlindo da Luz. Não fazer um calendário, já está pensando que ajudar a estar lá para diversos problemas, depois no fim do campeonato, ou seja, no play-off. O que é que também resta a nós? Segundo indicações de Federação, que vai andar de bola, o campeonato nacional de marcórdia para o dia 10 de julho, Para amenizar o problema, explica o treinador, a solução passa pela participação em alguns torneios. Que é de 11 e 12 de maio, nós também estudei na pavilhão da Vite Força de realizar a torneio de município, tanto masculino como feminino. Depois desse torneio de município de Ribeira Grande, nós estudei na torneio de Santo Antônio das Pombas no município de Paolo. A seguir, nós também ir para a torneio de São João Batista. O que é que a gente pensa é que mesmo participando de tudo neste torneio, acho que vou ter que realizar jogos durante esse tempo, vou tentar manter um nível. No entanto, a equipe segue nos treinos normalmente, mas a participação no Nacional, diz Arlindo da Luz, vai depender dos patrocínios. Nós temos sempre um ponto de interrogação, sempre não temos as mãos, porque nós, geralmente, os patrocinadores que nós contamos é a Câmara Municipal. Se a gente nos ajudar, nós temos o tempo nacional, mas também, se a gente nos ajudar, é um bocadinho difícil, nós só dizer que nós temos o tempo nacional. Superestrelas sagrou-se campeã de Santo Antão em handball feminino no passado dia 20, ao vencer Madrux do Porto Novo por 24-15, no segundo jogo do play-off. E vai esperar quase três meses para voltar a competir no campeonato desta feita, campeonato nacional. Já está de regresso ao país a ginasta Noa da Veiga, depois de ter estado no Ruanda, no campeonato africano de ginástica rítmica. Noa regressa muito feliz pelo seu desempenho, ela chegou às finais da competição. Não é o som que queríamos ouvir, vamos, então, agora sim, ouvir a Noa da Veiga. Ninguém se desesperava de conseguir ir para os finais, porque era um monte de ginastas que estavam entre nós e nas séniores. Foi uma surpresa, porque ninguém se desesperava de conseguir ir para os finais, com aquela nota lá e conseguir ficar no oitavo lugar, entre esses 32 ginastas. Então, eu acho que foi um grande feito. ouviu, então, o Noa explicar o facto de ter ido às finais e de terminar o campeonato no oitavo lugar da classificação geral no universo de mais de 30 ginastas. Por isso, considera que foi um grande feito. Noa, que, conforme já tinha dito, regressa muito feliz pelo seu desempenho na competição. Acho que naquela participação ali, nunca pensa muito na antem, em competição. Pensa mais na... Mostra, ganha melhor e divirte naquela competição ali. E, por causa daquilo, consegui ganha uma das melhores notas que já tive nas competições internacionais e, com isso, levou-me para as finais. E, nas finais, Noa avalia a sua prestação como sendo globalmente positiva, apesar de um ou outro percalço. Nas finais, massas, corre direto, fita, pronto, tive azar da Noa e... Corre lá muito direto, mas pronto. Fica contente de ter participado e foi pronto. Consegui divirte e aproveitar tudo que aquela competição tive para dar. Um cria, aprende, divirte e não fica com aquele estresse de, não, não tem que competir, não tem que mostrar, não é melhor, não tem que... Não só cria. Vai lá, mostra o que tem que mostrar, divirte e o que tem que mostrar. Bem, e pronto. Noa da Veiga é campeã nacional de ginástica em sénior. Ela que agora vai focar nas competições internas quanto aos Jogos Olímpicos. É um sonho, mas, para já, não deverá ser, por agora. Os Jogos Olímpicos, sim. Foi um objetivo que me criei, que me criei, ou, pronto, queria alcançar, agora nunca sabe. Acho que aquele sonho, pronto, acho que esse ano já acabo ver de que pode ir bem, como ginástica, nunca tenho certeza ainda, mas é aquele que entende informação. Então, pronto, 2028, vingas-se, vingas-se, vingas-se. Noa da Veiga, de regresso ao país, depois de ter estado no Ruanda no Campeonato Africano de Ginástica Rítmica, no universo de mais de 30 ginastas, ficou na oitava posição, participaram ginastas de 13 países. No triátilo Elker Cabral, é o grande vencedor da segunda edição do triátilo Prova, que aconteceu no Tarrafal de São Nicolau e que é aqui trazida, os pormenores são trazidos pelo Rony Brito. Natação, ciclismo e atletismo foram as três modalidades realizadas na segunda edição do triátilo que decorreu na cidade de Tarrafal de São Nicolau. O atleta Elker Cabral foi o primeiro a cortar a meca com um tempo de 36 minutos. Conforme o atleta, foi uma prova extremamente difícil, tendo em conta que chegou poucos dias da Ilha das Montanhas, onde participou de uma prova de ciclismo. A prova foi bastante difícil. Um vez, como também de Santo Antônio, participou lá numa corrida há outro dia. Não tive esse desafio, beves esse triátilo. Logo manhã, notou de corrida também na Tote, no município Ribeira Brava. Foi um desafio para mim, tentei cumprir a melhor forma possível. Uma nova modalidade que estive inserindo, não está a fazer a maneira que botou essa modalidade. Ele é uma prova que não está também de meitar, que não está motivando a massa pessoas a fazê-lo. Ele é um bocado difícil. Nosso município não tem que ser atleta a nível de natação, atletismo e ciclismo. Não tem que inserir-lo para não poder aproveitar o máximo dele na município. Em segundo lugar, ficou o ciclista internacional Leo Cosmo, que terminou a prova com um tempo de 40 minutos. Eu me senti satisfeito, é uma coisa que eu estava a esperar. Na natação, eu tenho aquele grande ritmo acima, o último pessoal de sair da água. Como temos uma experiência no atletismo e no ciclismo, eu consegui alcançar aquele segundo lugar. Que maneira que foi esse corrido junto de uma boa adversária direta. Como ele é mais rápido que eu ia na natação, ele teve aquele grande vantagem no ciclismo. Ele é um ciclista forte também. Ele tem um bocado de experiência no atletismo, ele acaba para ganhar. Em terceiro lugar, ficou Walter Monteiro, uma prova que teve uma avaliação positiva por parte da organização, como nos explica Hernani Fortes, representante da Associação de Ciclismo de São Nicolau. Digamos que foi positivo. Foi uma prova de equilibrado. Nunca tive favoritos. Tive tchau surpresa. Na pódio. Bom, tudo isso foi bom. É uma modalidade que a Associação Regional de Ciclismo de São Nicolau queria implementar também. Sim, não queria ficar a fazer mais vezes, até porque é uma zona pescatória, não queria unir mar, terra e bicicleta. Hernani Fortes avançou ainda que a terceira edição da prova do triatlo deve acontecer por altura do verão, contudo sem data programada. Triatlo em São Nicolau com Elker Cabral a ser o grande vencedor. Fechamos com o basquetebol e com mais uma grande noite de Edith Tavares na vitória do Real Madrid na casa do Bascónia por R$ 102,98. Partido a contar para a Euroleague e com esta vitória o Real está de volta. Final Four da competição. Os madrilistas comemoraram então a passagem à décima fase final. Nas últimas três edições, El Cacho, El Chacho e Yabuzele foram fundamentais para uma grande noite de Edith Tavares que conseguiu um duplo-duplo 12 pontos, 13 ressaltos e ainda fez quatro blocos. O MVP dessa partida o Real é líder indiscutível da fase regular da Euroleague com um recorde de 27 vitórias e em mais uma grande noite do Cabo Verdeano, o gigante da Ilha do Maio, Edith Tavares. Foi assim a primeira edição do Jornal de Desporto com o Bem-vindo Neves para acompanhar todas as incidências do desporto nas plataformas da RTC na internet e a antena. A segunda edição vai para o ar quando forem quatro da tarde. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho